Brasília, capital da República do Brasil, 14 horas e 12 minutos, estamos no plenário do Senado Federal. Represento a mesa diretora desse Senado, presidido pelo senador José Senei. Nós vivemos a quarta sessão legislativa ordinária da 53ª Legislatura, 21 de junho de 2010, segunda-feira. Essa é a centésima terceira sessão não deliberativa do Senado da República do Brasil. Todas as deliberações legislativas estão sobre estadas. Comemoração no período do expediente. Nós, nessa fase inicial desta sessão, a 73ª não deliberativa, vamos comemorar os 15 anos da Rede Vida de Televisões. Acoro regimental, declaramos aberta a sessão sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Ao lado aqui, a nossa secretária-geral executiva, doutora Cláudia.